Tudo bem que existem bactérias que causam mal nos seres humanos, mas é a minoria delas. E sabia que sem elas a gente provavelmente não existiria? Você já ouviu falar em transplante de fezes? E em bactérias gigantes? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Fantástico Mundo da Biologia. Eu sou o professor Renan e hoje falaremos sobre o incrível universo das bactérias. Você sabia que seu corpo carrega mais células de bactérias do que células humanas? Pois é, a gente tem cerca de 30 trilhões de células que compõem o nosso corpo. Só que existem mais de 40 trilhões de micróbios que vivem em você. Alguns estimam que até 100 trilhões. Ou seja, para cada célula que você tem, você carrega no mínimo mais uma de micro-organismo. Só na sua boca tem mais bactérias que população humana na Terra. Isso se você cuidar direitinho da sua higiene bucal. Caso contrário, não quero nem saber como deve ser essa sua boca. Mas calma, não vai se desesperar e querer acabar com todas as bactérias do seu corpo. Primeiro, porque é impossível. Impossível. E segundo, porque muitas delas são essenciais para a nossa sobrevivência. As bactérias são extremamente importantes, tanto pelos seus malefícios, quanto pelos inúmeros benefícios. Dentre os malefícios, óbvio, podemos destacar as doenças causadas pelas bactérias. Como a tuberculose, meningite, butolismo, tétano, cólera, leptospirose e por aí vai. Aqui a gente pode ver mais algumas. Essas doenças por si só já causam prejuízos econômicos. Mas ainda podemos citar outros na agricultura, por exemplo. O cancro cítrico, o HBL, amarelinho, são exemplos de doenças que atacam os pés de laranja e causam imensos prejuízos. A ação de bactérias pode ocasionar também a corrosão, por exemplo, de tubulações de metal. Elas se aderem à superfície desse tubo e liberam substâncias que reagem com o metal. Então, encaramentos que carregam a água de esgoto, eles são muito prejudicados por esse tipo de corrosão, que é também chamado de biocorrosão. Claro que elas trazem alguns malefícios. Mas é a minoria. Enquanto a importância ecológica delas é incalculável. Incalculável. Elas, juntamente com os fungos, são responsáveis pela decomposição. Portanto, degradam a matéria orgânica fazendo a ciclagem dos nutrientes. Se quiser saber mais sobre os fungos, assista a esse vídeo. Voltando para a importância ecológica das bactérias, além da decomposição, as bactérias são os únicos organismos capazes de retirar o nitrogênio do ar e fixá-lo, incorporando ele na cadeia alimentar. As bactérias são cruciais no ciclo do nitrogênio. Seja fixando esse N2 da atmosfera, seja devolvendo esse nitrogênio para a atmosfera com as bactérias desnitrificantes. Você gosta de iogurte? Pois é. Iogurtes, queijos, bebidas fermentadas, conservas como picles, chucruti e até azeitonas, são apenas algumas das coisas que utilizam bactérias na sua produção. Os famosos probióticos são justamente micro-organismos que auxiliam no nosso intestino. O iogurte, com seus lactobacilos vivos, pois é, são justamente bactérias com formato de bastão que fazem fermentação láctea, por isso lactobacilos. Mais especificamente, os lactobacilos casei. As bactérias podem ser usadas também na produção de medicamentos, inclusive antibióticos. E o que falar das inúmeras relações harmônicas das bactérias com outros organismos? Inclusive nós. Muitas delas mutualísticas. Lembrando que mutualismo é quando dois organismos de espécies diferentes se juntam, se ajudam e um não consegue viver sem o outro. Naturalmente, o boi come capim, certo? Mas o detalhe é que para facilitar essa digestão da célula vegetal, é preciso uma enzima chamada celulase. Mas os bois, assim como a maioria dos mamíferos, não produzem essa enzima. E é aí que entram as bactérias. O boi é um ruminante e os ruminantes criam no seu estômago bactérias que produzem celulase e, portanto, degradam a célula vegetal. Com isso, ambos se beneficiam e conseguem sobreviver. Outro animal que se alimenta de célula vegetal é o cupim. Pois bem, ele também não produz celulase. Então, ele tem uma relação mutualística com bactérias que vivem dentro do intestino dele. O nosso intestino também está lotado de bactérias. E essas bactérias são importantíssimas para nós. Elas auxiliam na nossa digestão, absorção de nutrientes, produção de vitaminas, ácidos grátis, ômega 3, inativação de toxinas e ainda ajudam a regular nosso sistema de defesa, quantidade de açúcar sanguíneo e até mesmo pressão arterial. Mas não são somente os animais que se associam às bactérias. As plantas leguminosas, por exemplo, feijão, possuem um mutualismo com bactérias do gênero risóbium, formando as clássicas bacteriorrisas. As bactérias são tão importantes para nós, em especial no nosso intestino, que existe inclusive transplante fecal. É isso mesmo. Transplante de fezes. Existe uma bactéria patogênica chamada Clostridium difficile que causa diarreia. E o grande problema é que tem situações que os antibióticos não dão conta de matá-las, podendo levar o paciente à morte. Assim, um tratamento que se mostra bastante eficaz é justamente o transplante da microbiota fecal. Para isso, é introduzida no intestino do doente uma solução de fezes doadas que contém bactérias e outros micro-organismos que vão colonizar o intestino do paciente. Esses organismos vão ocupar o espaço e competir pelos nutrientes com o Clostridium difficile, controlando a população dela. Pode ser estranho e até mesmo um pouco nojento pensar nisso, mas é uma forma de salvar vidas. Essa daqui é uma das bactérias mais mortais. Quando ela morre, ela libera uma toxina que causa paralisia muscular, podendo levar a pessoa à morte. Essa doença é conhecida como botulismo. Contudo, a mortal toxina botulínica é utilizada em pequenas doses, tanto na cosmética quanto na medicina. O famoso Botox é justamente produzido a partir dessa toxina. E essa toxina também é usada na área médica. Esses são apenas alguns dos possíveis problemas tratados a partir do uso controlado dessa toxina. Como falei no início do vídeo, a nossa boca tem mais bactérias que humanos na Terra. Pois é. Então, durante um beijo, ocorre uma troca intensa de bactérias. As duas pessoas podem trocar de 10 bilhões a 1 bilhão de micro-organismos. E o celular? É possível até que você esteja vendo esse vídeo no seu celular. Pois saiba que eles têm 10 vezes mais bactérias do que o vaso sanitário. É isso mesmo. E se você estiver de fone de ouvido, saiba que em uma hora de uso, você aumenta as bactérias do seu ouvido em 700 vezes. Espero que tenha gostado dessa videoaula. Se gostou, deixe seu like, siga o canal e as nossas páginas no Instagram e Facebook. Obrigado pela paciência e não deixem de assistir os outros vídeos do canal. Sucesso!